Juizão, primeiro vem o Paris Saint-Germain, Neymar e Mbappé, a dupla fecha a fila do PSG E do outro lado entra o gigante Bayern, o campeão da Liga dos Campos Fica com o Sané, ficou sentindo ali o Sané Juizão manda a jogada, seguiu, Neymar já vem pra primeira parte Boa bola na frente pro Neymar, o lançamento é pro Mbappé Aí ele vai na correria pra cima do Lucas Hernandes Vai aparecer hoje de novo com o Choboboting em campo Vamos ver o Neymar, já fez grandes defesas semana passada na Alianza Arena Já fez a reposição ali pro Neymar Ficou difícil passar o Mbappé dividiu, Neymar pegou a sobra Coman, Neymar tá com ela de novo, com esse empate Quem se classifica é o PSG Pegaram o Neymar Tomou a falta pra completar o drible A primeira das que normalmente ele recebe Colou, era pro Neymar, bateu no Lucas Hernandes e no Kimmich Voltou pro Neymar, que empate travado O Mbappé tá voltando do impedimento, seria aí Essa bola o Bayern Bate ali na marcação do Draxler Vamos ver se o Neymar que voltou a ser titular na Champions Jogos em que atuou na zaga, como a gente destacou antes da bola rola Aparentemente muita dor, o Mbappé e o Neymar aproveitam uma paradinha pra dar uma conversada Víde com ele, fica no chão O árbitro manda seguir E aí é o que o Paris Saint-Germain Com licença, porque até agora, metade do primeiro Presente pro Di Maria Neymar, prepara pro Di Maria A área mandou no meio, pode fazer agora Neymar Escanteio cobrado rápido, devolução do Mbappé Pro Neymar, voltou pro... Se deslocar na área Ih, a bola é pra ele Não deu pra bater cruzado não Já fechou o espaço ali o Lucas Hernandes Muito bem O Neymar continua protegendo Os dois vão se enroscando O Neymar foi pro drible Caiu, opa Ele deu, escanteio Bota de vez o 4-2-4 Miller fica... Fica no chão, Davis Neymar pra cima do Lucas Hernandes Vem pedalando Tá na área o Neymar Limpou pro chute O Neymar vai pra sobra Ganha do Lucas Hernandes de novo Chamou pro drible mais um do Di Maria Mateu do Kimmich, tem rebote Do Neymar Limpou Neymar encarou Colocou No travessão A bola do Neymar Sai com o Neymar aqui por dentro Tenta fugir do Alaba Neymar Do outro lado, bolão Do Mbappé pro Neymar De cabeça, fez gol na volta de cabeça Por enquanto o PSG Neymar agora Maria tá cercado Pôr uma bola aqui pra escapada do Neymar O Di Maria tá passando pelo meio marcado Vai tentar nas costas do Alaba O Neymar vai carregando mais um pouquinho Tenta fugir do Kimmich Braços pra trás Tudo certinho Rebote do Neymar Paredes Levantamento Que bola Pro Neymar E a finalização Vai longe O Neymar tá pressionado Mas sai na boa pro Neymar O Mbappé lá Nas costas do Boatengu Primeiro jogo 2x1 pro City Na Inglaterra E o Alaba puxou aqui o Neymar Contando Neymar No meio de dois pés Vai jogar no individual do Neymar Ele vai arrancando O Kimmich ficou pra trás Draxler vai passar O Mbappé vai levantar Na segunda trave Di Maria Ajeitou Vai pro chute Olha o Neymar Árbitro Di Maria bate o lateral Nem entender Paredes manda pro Neymar Aqui mais contra-ataca Ganha até mais duelos Driba um pouquinho mais Mas de um modo geral De fundo Calcanhar bonito A bola é pro Neymar Revolução bonita Pro Di Maria Neymar Segura Decidindo Quem é Quem é Domínio do Neymar Não passa Mas toma falta Muziala Ah Eu sou chamada de Tereza apitante Sem reclamar também Ó o Neymar O Cidi foi desarmado Neymar Tenta Por de France dele Quase isso Substituído pelo Kimm Conversando com o Orsato E outra parte Muito quanto no mesmo Nós deixaria o Verratti Muito espacinho Agora é fácil falar Ai ai Quem vai estar comigo Amanhã é o VSR Ó a bola do Neymar Botou na frente É pro Mbappé É pra fazer É pra fazer É pra fazer A jogada mais perigosa Anterior Tinha sido uma com o Miller É os 17 De 17 até agora 36 é muito pouco E o PSG Prontinho pros contra-taques Outra bola pra bater Bola do Neymar Pros bastidores do Bayern de Munique Nessa temporada Tensão em nível máximo A bola na frente Pro Mbappé Mas tem Aí o Muziá O espaço é mínimo Ele acabou errando Neymar botou na frente No último instante Partidaça Do Lucas Hernandes E a partir Cobrou rápido Paredes Neymar Será que dá tempo ainda Pro empate O Neymar leva no É fim de jogo Em Paris E a comemoração 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 E a comemoração